E aí manos, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi jogar aqui o KOF 14, o KOF mais recente até o ano de 2018 Lançado né, até na data de hoje E eu vou jogar aqui, vou jogar com a Vanessa O personagem que eu mais gosto no KOF, o Iori Sabadão pra tentar salvar ficha E... deixa eu ver aqui pra ficar em segundo Vamos de... vamos com o personagem novo, vamos com o Raider O pai adotivo da Leona Vanessa, Raider e Iori Faz algum tempo que eu não jogo, o KOF 14 Espero não apanhar tanto, simbora Personagem linda A Vanessa tá um pouco... ela foi bastante nerfada, né? É, em... se a gente for comparar ela com as versões clássicas, assim Ela não tá tão rápido, assim Não saiu o combo Mas mesmo assim eu gosto muito de jogar com ela Mas mesmo assim eu gosto muito de jogar com ela Vamos fazer um blast Ronda 2, prontos, prontos Ah, errou! O cara parece ser iniciante no KOF 14 Nice try Vanessinha Simbiga! Simbiga! Não pegou! Não pegou! Ah! Tchuu! Eu vou só mais uma com ele aqui, aí eu vou trocar de oponente, tá? Agora eu vou pegar a Mary O Shunei e o Ben Mary palmeirense? Sem mundial Boa! Ah, tem que jogar com o Zoku Forte aqui Chute Forte na verdade Não era muito Isso aí é o mordomo do Gizzy Pra quem não... Pra quem não conhece, gente Ele chama Ren Eita, nós Eita, nós Eita, nós Sai daqui Fiz um chute fraco abaixado Ó, apelando o Billy Vai Mary Eee, não sou so forte O que? O que? O Shunei é o personagem estreante do KOF 14 mais da hora que eu achei E é um dos meus personagens favoritos da série Ele é muito da hora o design dele, ele é muito louco E aí nem começou esse lag chato agora Não, lag Caramba, vamos combater no lag mesmo Nossa Valeu mano Voltando aqui com o segundo oponente Eu vou cavando assim de novo, vai Daimon Azul E o Yori Ah, lembrando que vocês não estão me vendo aí na facecam em meu arcade Porque eu gravo ele automaticamente do PS4, gente O meu notebook não roda O... 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 O KOF 14 Tô tensionado porque eu tô apanhando agora Eita Nois O... 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 O cara não quer que eu saia do canto nem a pau, velho. Vai, Yuri. Caramba, que cross-up bonito. Shiryu, que ele vai levantar? Não vou passar a especial, não. Ah, era pra ter sido com os dois botões. Ele tá doido pra eu pular pra fazer a especial animinha. Ele vai. É aquela coisa, né, pô? Eu tô ganhando. Shukidaina. Eu não vou pular, não. Ele tá louco pra fazer especial. Caramba. Tomei. Jogo de muita paciência agora. Será que vai dar pro sabadão? Não. Não tá calmo. Vamo embora. Por que que não saiu? O bagulho? Estou indo meio louco pra trás. Esse treino foi um gato. Um. Fio. Ah, tá saindo. Com os dois botões. Com os dois botões. Como eu falei agora há pouco, a Vanessa foi bastante nerfada no KOF 14. E ela não tem prioridade nenhuma nos golpes dela Eu pego ela porque Sou fã mesmo Da Vanessinha Oh louco, que isso? Vanessinha O Kenzo tá todo estiloso, velho Com roupa nova Segura, o menino Caramba Pegou nas costas E eu voltei na frente Nossa, não pegou Tá bom Vai dar Tem que fazer especial em mim Boa Ele tá esperto Ah, pegou ainda Puxou O raider de todos os personagens DLC Já lançados no Call of Duty Ele foi o mais forte Ele é muito bom Vai dar, mano Vai dar, mano Agora eu só vi, hein, cara Ombriga Cara, acertou o lombriga em mim Olha o secreto Olha o secreto Ah, não saiu Sai daqui A magia A magia vem bem devagarinho Depois ela vem Tem um torpedo Seu buraco é um mistério Ele poderia ter feito o secreto Ele poderia ter feito o secreto ali Agora Caramba, não tá saindo a minha lua, velho Eu tô errando a minha lua Não é possível Ih, caiu Que droga Bora aqui pro terceiro oponente, né Pro último oponente aqui do vídeo Eu vou com o Iori E dessa vez eu vou colocar ele em primeiro Porque eu não me conformo Que eu tô tão travado assim com ele, cara Como assim? Leona Pegar um time forte agora Iori, Leona e Luong Agora eu tô no player 2, né Puxou O Iori precisa ser Destravado na Nem que for na raça Não Não Vixe, olha ele aí O Gizu Caramba, pegou Esse senhor tem que tomar cuidado É muito bom Sai daqui Sai daqui Dupla agora Se não tivesse trombado Vai, Leona Matou Sim Corre dele Corre dele Que o homem tá bravo Acabou Ainda bem que não pegou Olha ele aí, ó Shunei O cara tem uma perna da calça dobrada Isso que é estilo Vai, Leona É enganado É enganado, é enganado Back dash Pega aí embaixo Só que eu não completei o combo Saindo Boa, Leona Corre dele Caramba É tão bom O C mais D dele Que chega a trombar É enganado, é enganado É enganado, é enganado É enganado, é enganado Ah, o que que eu fiz aqui Não Sai daqui Leona como sempre Representando muito bem no ar Né, porra Dun 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 Dan dun 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 Vou matar o Dizzy Que eu não gosto dele não, velho Raging Storm, Raging Storm Tá pegou bem nas costas Certinho Boa, pera-me-sia! Se ele fizer especial pega agora Ai! Haha, pegou Bora ajustar aqui a ordem Vou colocar a Leona em primeiro Não, vou colocar o Iori em primeiro E a Luong em segundo O cara inverteu também Ah, Drops aqui, ele ia pular Caramba, como tem que ter caminho isso Quando a gente perde paciência, faz qualquer coisa e perde, né? Bem feito Olha ela aí, a melhor que distribui chá com a perna Precisa Vai! 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 Mais ou menos Não as races Veja! whereas We done Vai! Vai, Leona, ta tudo no seu peito, hein? Vai! O cara gosta de correr, hein? Olha isso. O cara gosta de correr, hein? 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 Vou matar ele. Tentando fazer um combo mais difícil dela, porque suba um pouco mais, né? O que eu errei ali? Mamacira. O chinês, depois da atualização dele, ficou um ótimo personagem. Pega! Luana. Bora a saideira aqui, gente. Última luta do vídeo. Não pegou. Repulquem. Nossa. Esquiva, Yuri. O Yuri esganchou. Não. O cara só vai pra trás. Olha isso Tô bravo, cara Mentira Já pra cima Boa, MC Jump Ó Ó que daoro o combo Bom MC Jump low Também tenho, cara Oh, não saiu o furukinho dele Pula, 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 pula Bom, você pula Deve abrir ter estourado agora Do secreto Do secreto não, clímax Saiu não Saiu não Uh, conseguimos E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você é a sua primeira vez aqui no canal Clique no botão do inscreva-se E também curta o vídeo, tá? Siga o Koff nas redes sociais O link tá aí na descrição Se você quiser me seguir Fica à vontade também Meu nome é Daniel Eu vou ficando por aqui Até a próxima